Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Entrando agora em nossa live Seja muito bem-vindo, que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja no seu coração e no coração de toda a sua família Neste momento você é convidado a curtir, comentar Mas sobretudo compartilhar Quando você compartilha a nossa live Você evangeliza junto conosco Você se torna um discípulo missionário Vamos nos ajudar uns aos outros Para que possamos ampliar as nossas redes de comunicação E possamos cada vez mais alcançar mais corações Então neste momento você que está nos acompanhando aí agora Pegue o seu celular, clique em compartilhar Abra uma sala de vídeo E assim a gente vai alcançando cada vez mais corações Para rezarem conosco Como é bom nos reunirmos Mesmo que seja somente pelas redes sociais É muito bom estarmos em comunhão Em oração Então você que está aí chegando agora Já vai deixando as suas intenções E vai também compartilhando esta nossa live Na alegria de estarmos aqui reunidos Pelos meios de comunicação Iniciemos nossa novena cantando Louvando a Maria O povo fiel A voz repetia De São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria E neste momento agora Vamos então iniciando nossa novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Você que está nos acompanhando agora É convidado a colocar agora Diante do ícone da Mãe do Perpétuo Socorro A sua intenção Por quem você deseja rezar esta novena de hoje Por quem você deseja pedir A intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro A palavra de Deus nos diz Peça a mãe que o filho atende A mãe aquela que está ao lado de Jesus Com certeza irá apresentar todos os nossos pedidos Ao seu filho Que irá nos ouvir conforme a sua vontade Conforme o vosso tempo Na certeza de que a mãe está com os ouvidos Atentos para acolher os nossos pedidos E entregá-los ao seu filho Jesus Façamos o nosso oferecimento Ó Mãe do Perpétuo Socorro Ó meus amáveis protetores São José e Santo Afonso Maria Eu vos ofereço esta novena Por intenção dos doentes Dos aflitos e atribulados Dos pobres pecadores Pelas necessidades da igreja E por suas vocações sacerdotais Religiosas e leigas Por minha família E por minhas intenções particulares Dignai-vos atender-me bondosamente Amém Invocações A Mãe do Perpétuo Socorro Eis aqui, ó Mãe do Perpétuo Socorro Aos vossos pés O miserável pecador Que a vós recorre e em vós confia Ó Mãe de misericórdia Tende piedade de mim Ouço o que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Logo então sede vós o meu refúgio E a minha esperança Por amor de Jesus Cristo Socorrei-me Dai a mão ao mísero caído Que a vós se entrega e recomenda Eu bendigo e rendo graças a Deus Por se ter dignado Conceder-me esta confiança em vós Que eu considero um penhor De minha salvação eterna Ah, é mais do que certo Que no passado Quando tive a desgraça de cair A vós não recorri Contudo, ó minha bendíssima Mãe Não me recuseis o vosso socorro Pois sei que com ele serei vencedor Sim, sei que vireis em meu socorro Se a vós me recomendar Mas temos ocasiões de pecar Receio deixar então De invocar o vosso auxílio E deste modo perder-me É esta graça que peço E vos conjuro que marconcedais Fazei, ó Maria Que eu a vós recorra Em todos os assaltos Que me deram o inferno E que eu possa dizer-vos continuamente Maria, ajudai-me Mãe do perpétuo socorro Não permitais que eu perca o meu Deus Neste momento agora Nesta primeira Ave Maria Vamos rezar por todos os doentes Todos aqueles que se encontram enfermos Nos leitos dos hospitais Ou até mesmo em suas casas À espera de um socorro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nesta segunda Ave Maria Queremos rezar por todos os leigos Aqueles que auxiliam na nossa missão de igreja Por meio dos ministérios Pastorais e movimentos Rezamos por vocês Que enriquecem a nossa missão de igreja A nossa missão de povo de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Por fim Nesta terceira Ave Maria Rezamos por você Que nos acompanha Que agora com muita fé Com amor E com devoção Assiste esta novena E deposita As suas intenções Rezo por você Por sua família E todas as intenções Que são apresentadas Em nossos comentários Do Facebook E também aquelas Que estão no íntimo Do seu coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Saúde dos enfermos Rogai por nós Maria Consoladora Dos aflitos Rogai por nós Maria Refúgio Dos pecadores Rogai por nós Maria Rainha Dos apóstolos Enviai-nos Muitas e santas Vocações Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Oremos Ó Deus Onipotente Misericordioso Que nos destes a graça De venerar a imagem De vossa bem-aventurada Mãe Sob o título Do perpétuo Socorro Concedem-nos Que em todas As dificuldades Da nossa peregrinação Nesta vida Sejamos de tal modo Assistidos Pela contínua Proteção Da mesma Imaculada E sempre Virgem Maria Que mereçamos Conseguir os prêmios Da vida eterna Vós que viveis E reinais Por todos os séculos Dos séculos Amém Oração de Santo Afonso A Santíssima Virgem Santo Afonso Tinha uma profunda Intimidade Com a Virgem Virgem Maria E ele escreveu Um livro Chamado As Glórias de Maria No qual ele Ensina um pouquinho Sobre cada palavra Cada frase Cada detalhe Da oração Da Salve Rainha E ele também Diz o seguinte Que o verdadeiro Devoto de Maria Jamais perecerá Então nesse instante Passamos da oração De Santo Afonso A nossa oração A Santíssima Virgem Santíssima Virgem Imaculada Por mim tantas vezes Por mim tantas vezes merecido Eu vos amo Senhora Amabilíssima E pelo amor que vos tenho Prometo servir-vos sempre E fazer quanto possa Para que de todos Sejais servida Em vós Depois de Jesus Ponho todas as minhas esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me por vosso servo E acolhei-me debaixo do vosso manto Ó Mãe de misericórdia E já que sois tão poderosa Para com Deus Livrai-me de todas as tentações Ou impetrai-me forças Para vencê-las até a morte A vós suplico Verdadeiro amor a Jesus Cristo De vós espero alcançar Uma boa morte Minha mãe Pelo amor que tendes a Deus Vos rogo que me ajudeis sempre Mormente no último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me vir de salvo no céu A bendizer-vos E a cantar as vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim espero Assim seja Amém E agora neste momento Nós queremos acolher a palavra de Deus A palavra de Deus Que é luz para o nosso caminho Que sempre nos inspira A continuar vivendo esta vida em Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Ai de vós mestres da lei E fariseus hipócritas Vós sois como sepulcros caiados Por fora parecem belos Mas por dentro Estão cheios de ossos De mortos E de toda a podridão Assim também vós Por fora Pareceis justos diante dos outros Mas por dentro Estáis cheios de hipocrisia E injustiça Ai de vós mestres da lei E fariseus hipócritas Vós construísse sepulcros Para os profetas E enfeitais os túmulos dos justos E dizeis Se tivéssemos vividos No tempo de nossos pais Não teríamos sido cúmplices Da morte dos profetas Com isso Confessais que sois Filhos daqueles Que mataram os profetas Completai Pois A medida De vossos pais Palavra da salvação Glória a vós Senhor Olhando para este evangelho de hoje Podemos até nos questionar Jesus que tanto falava De amor e de misericórdia Por que que nesse instante Está tão irado Com os mestres da lei E fariseus Jesus falava sim Do amor e da misericórdia Mas Jesus também Não podia se omitir Diante de tanta injustiça E diante de tudo aquilo Que ele estava vendo Acontecer em seu meio Os mestres da lei Eles só olhavam para a lei Eles cumpriam a lei Com muita perfeição Mas a lei maior Eles não cumpriam Que era a lei do amor E a lei Da misericórdia Para eles Não existia isso Eles apenas Liam o que estava na lei Observavam aqueles mandamentos Mas não passava daquilo Porque os corações Estavam endurecidos Nos corações Daqueles mestres da lei E fariseus Faltavam amor Faltavam misericórdia O que eles sabiam fazer Era apontar o dedo Eles viviam muito bem De aparência Os mestres da lei Tinham uma aparência Impecável Diante dos homens Mas por trás das aparências Havia podridão neles E por isso Jesus Observando todo esse cenário Todo esse contexto Vai então também Falar para eles Hipócritas Por dentro Estão todos Podres Por fora estão lindos Limpos Impecáveis Mas por dentro Só há podridão E esse ensinamento E essa advertência Que Jesus dá Aos discípulos Aos mestres da lei E fariseus Serve também para nós Nos dias de hoje Quantas vezes Nós nos aparecemos Aí uns para os outros Impecáveis Sem manchas nenhuma Com o rosto belo Fazendo bonito Servindo bonito Na igreja Mas por dentro Muitas vezes O coração está cheio De ódio Está cheio de rancor Ou seja Um coração Que está podre Não podemos ser assim Porque quem era assim Era o mestre da lei E os fariseus E vejam o que Jesus Falou para eles Vocês estão podres Porque vivem de aparências Nós precisamos Nós precisamos hoje Expulsar Todo tipo de hipocrisia Dos nossos corações Não podemos apontar o dedo Ao invés de apontar o dedo Devemos estender a mão Para ajudar o nosso próximo O mandamento da lei de Deus O maior vai dizer Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a ti mesmo Podemos cumprir Todos os outros Mandamentos Mas se não amarmos a Deus E não amarmos o próximo Não vai valer nada Ficar cumprindo leis E é isso que Jesus queria esclarecer Para aqueles mestres da lei Fariseus Vocês cumprem a lei Com perfeição Mas o maior mandamento Vocês não seguem O mandamento do amor Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Que possamos A partir dessa reflexão Do evangelho hoje Fazermos um exame De consciência E nos perguntarmos Quem eu estou sendo Hoje na minha vida? Mestre da lei Fariseu Ou Jesus? Será que eu estou sendo Mestre da lei Cumprindo a lei Com perfeição Cumprindo os preceitos Da igreja Com perfeição Mas Por trás Não estou vivendo o amor? Ou será que eu estou Sendo como Jesus? Que vive o amor? Que vive a misericórdia? Que possamos nos perguntar Durante esse nosso dia de hoje Durante essa semana Qual o papel que estamos Assumindo? O papel de mestre da lei? Ou o papel de Jesus? Nós cristãos Devemos assumir O papel de Jesus Cristo Aquele que nasceu Viveu Morreu Ressuscitou Ressuscitou E permanece Em nosso meio Que possamos sempre olhar Com o Evangelho Com muito carinho E sempre pedirmos A intercessão de Maria Aquela que viveu O Evangelho Aquela que viveu O amor Aquela que viveu A misericórdia Aquela que estendeu A mão Aqueles que mais Precisavam Louvado seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Agora dando continuidade Em nossa novena Vamos fazer juntos A nossa invocação A São José São José O homem que esteve Sempre ao lado De Jesus e Maria Homem do silêncio Que muito o ensinou Um grande companheiro Da Virgem Maria E um grande pai De Jesus Ele possa também Nos ensinar A ser assim Simples Humildes Silenciosos E companheiros Lembrai-vos Ó puríssimo esposo Da Virgem Maria Ó meu amável Protetor São José Que nunca se ouviu dizer Ficasse sem consolo Quem invoca Vossa proteção E solicita O vosso apoio Cheio desta confiança Apresento-me Diante de vós E animado de fervor Me recomendo a vós Ah não desprezeis Minhas súplicas Ó Pai Nutrício do Redentor Mas dignai-vos Acolhê-la piedosamente Amém São José Amparo das famílias Rogai por nós São José Esperança dos enfermos Rogai por nós São José Padroeiro dos agonizantes Rogai por nós Então agora neste momento Vamos dar uma olhadinha Aqui no nosso Facebook E ver quem é que está Rezando conosco Neste dia de hoje Quero já aproveitar aí Para mandar um abraço especial Para o Augusto César A Jennifer e a Isa Sempre estão ligadinhos aí Conosco Participando Compartilhando Também um abraço Para os meus confrades Lá do Paraguai Eles estão nos acompanhando Aqui Um abraço para o Sérgio Para o Derles Para o Simeon Que certamente estão aí Assistindo a nossa novena Eles que também têm Um belo trabalho De comunicação Lá no Paraguai Um abraço Muito especial Também para a minha mãe Marina está aí Acompanhando Abraço mãe Abraço para o pai E também para todo mundo Estou com saudade de vocês Venham para cá Nos visitar Quando passar tudo isso Quando passar Esta pandemia Vamos ver quem mais Está deixando mensagens aqui Um abraço para a Fabiane Catequista lá de Londres Por falar em catequista Estamos aí aproximando Do dia dos catequistas Domingo Celebramos esse dia Tão bonito Desde já Um parabéns aí Para todos os catequistas E as catequistas Abraço também Para a Estela Mendes Que está ligadinha conosco Angélica Caroline Otávio Jesus A Irzinha Pereira Se eu não me engano É de Campo Grande Mato Grosso do Sul Maria Antoninha Severnini Está pedindo aí Pelos filhos Miriam Santos Da Silva Dora Santos Alvarez Também Vera Lúcia Angel Que está acompanhando Pedindo pela saúde De Valmir Laurindo da Silva Deixa eu ver quem mais Está ligadinho conosco Aqui Bastante pessoas Estão mandando Suas mensagens Um abraço também Para o Eduardo Gomes de Souza Que está acompanhando E tantas outras pessoas Que vão deixando aí As suas mensagens Nos nossos comentários Continuem mandando Suas mensagens Que no decorrer Da nossa novena Nós vamos mencionando Os nomes Agora nós vamos passando Pelo momento de Oração Pelas vocações E também já já vamos ter A benção da água A benção dos objetos De devoção Então você vai deixando aí Nos comentários Por quem você deseja rezar Por falar em vocação Mês de agosto É o mês das vocações Primeiro domingo Nós rezamos Por todos os sacerdotes O segundo domingo Nós rezamos Pela vocação familiar Celebrando o dia dos pais O terceiro domingo Foi o dia nosso Dia dos religiosos E religiosas consagradas Este quarto domingo Nós rezamos Por todos os leigos Todos aqueles batizados Que são convidados A exercer uma missão Na igreja E no último domingo Vamos rezar por todos Os catequistas E as catequistas Então Vamos aí rezar agora Pelas vocações Você que está nos acompanhando Agora Que quer rezar Por algumas dessas vocações Que nós falamos Apresente aí nos comentários Seja a vocação sacerdotal Religiosa Familiar A vocação de leigo A vocação de catequista Menciona aí agora Nos nossos comentários Que esta oração É por todos os vocacionários Senhor da Messe Pastor do rebanho Faz ressoar em nossos ouvidos Teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós O teu espírito Que ele nos dê sabedoria Para ver o caminho E generosidade Para seguir tua voz Senhor Que a Messe Não se perca Por falta de operários Desperta as nossas comunidades Para a missão Ensina a nossa vida A ser serviço Fortalece os que querem Dedicar-se ao reino Na vida religiosa E consagrada Senhor Que o rebanho Não pereça Por falta de pastores Sustenta a fidelidade De nossos bispos Padres e ministros Dá perseverança A nossos seminaristas Desperta o coração Desperta o coração De nossos jovens Para o ministério pastoral Em tua igreja Senhor da Messe Pastor do rebanho Chama-nos para o serviço Do teu povo Maria Mãe da igreja Modelo dos servidores Do evangelho Ajuda-nos a responder Sim Amém Santo Afonso Maria Grande servo de Maria Rogai por nós Santo Afonso Maria Zeloso apóstolo de Maria Suscitai vocações Comprometidas com a igreja Muito bem Agora nós passamos Para o nosso momento De intenções E bênçãos Mais uma vez Queremos pedir Por todas essas intenções Que você deixou Aí nos nossos comentários E aquelas que estão No íntimo do seu coração Mas agora De modo muito especial Queremos pedir uma bênção Para todos os enfermos Todos os doentes Aqueles que se encontram Nos hospitais E também Em suas casas Que o Senhor Por meio desta bênção Possa visitá-los E confortá-los O nosso auxílio Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Senhor ouvi a minha oração Chegue a vós O meu clamor O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Senhor que passastes Pelo mundo Fazendo o bem Curando a todos Nós vos pedimos Que abençoeis Os vossos filhos E filhas enfermos Dá-lhes a força do corpo A firmeza de espírito A resistência à dor E a saúde completa Para que voltando ao convívio Do convívio dos entes queridos Com alegria Vos bendigam Vós que viveis E reinais Para sempre Amém Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja perto de vós Para vos defender Esteja em vosso coração Para vos conservar Que ele seja Vosso guia Para vos conduzir Que vos acompanhe Para vos guardar Que sobre vós Derrame sempre Sua bênção Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E agora nós vamos pedir A bênção da água A bênção dos artigos religiosos Tudo aquilo que agora Você deseja E quer que seja Abençoado Por intercessão De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Já prepare aí O seu copo com água A chave da sua casa A chave do seu carro Os seus objetos de devoção Artigos religiosos E por tudo isso Agora nós vamos pedir Esta bênção especial Bendito sois Senhor Fonte e origem De toda a bênção Pois nos permitis Este momento de fé E confiança Permaneça ao nosso lado Abençoe esta água Que é sinal de vida Sinal de ânimo E coragem Para que todas as pessoas Que dela beberem E por ela forem tocadas Possam sentir O teu amor E a tua paz Abençoe também Ó Pai Todos estes objetos De devoção Que agora são apresentados Por estes vossos filhos Abençoais as chaves Da casa Para que todo o lar Seja protegido Abençoai também As chaves de carro Para que todas as pessoas Possam andar em segurança Enfim ó Pai Te pedimos Que derrame a vossa bênção Sobre todas estas intenções Sobre tudo o que agora É apresentado Que tudo isso sirva Para nos transformarmos Na imagem do vosso Filho Que vive e reina Para sempre Amém Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E você que agora Tem aí a sua água Que está abençoada Não pelo Frater Mas pelo próprio Deus Pode agora tomar a sua água E assim que você tomar Você vai dizer O nosso lema Eu sou uma pessoa abençoada Você vai tomar Vai dizer E pode também comentar Ali no Facebook Com essa mensagem Eu sou uma pessoa abençoada Então recebemos esta bênção Tão maravilhosa Como é bom receber a bênção de Deus Como é bom receber esta bênção da água A água que é sinal de vida Sinal de ânimo e coragem Ela que tudo purifica Tudo renova Então possa estar renovando A nossa vida Os nossos lares Tudo aquilo que precisa Ser renovado Então você vai comentar Agora no Facebook Eu sou uma pessoa abençoada Pode comentar aí sem medo Nunca é demais dizer Que é uma pessoa abençoada Vamos ver mais uma vez Aqui no nosso Facebook Quem está acompanhando Deixando suas mensagens Olha tem bastante gente aqui Vamos ver Um abraço aí para a Dora Santos Alvares Ela é de Cáceres Está nos acompanhando de longe Também Ieda Ramos De Corumbá, Mato Grosso do Sul Olha só Um grande abraço aí Ao povo suma do Grossense Que tem perpétuo socorro Como padroeira do Estado Também a Nilza Reis Também a Nilza Reis Que está nos acompanhando Angélica Carolina Deixa eu ver aqui mais A Márcia Mari Lacerda Também a Seuli Vanione Proteção para os meus filhos e netos Zé Maciel pedindo pela família Maria Antonina pedindo por todos Os desaparecidos e desaparecidas Também a Dona Maria Carolina Figueira Pedindo pelos filhos falecidos Também Olha só Um testemunho aqui A Maria Antonina está pedindo Por todos os catequistas de Joinville E ela também é catequista Então um grande abraço aí Para todos os catequistas de Joinville Também a Iracema Regina Junqueira A Suelen Vanione Deixa eu ver quem mais está aqui conosco Olha só A Dona Erzinha pedindo Que Nossa Senhora ajude ela A recuperar-se da cirurgia Que fez no joelho Vamos estar rezando Também a Nora Neide Franco Cristian Freitas Vamos ver quem mais está aqui Vamos ver, vamos ver Caroline Miranda Já está comentando que eu sou uma pessoa abençoada Antônio Ribeiro também Eu sou uma pessoa abençoada Josi Veiga também acompanhando e comentando Rosana Malaguini também está aí acompanhando Ana Cristina Gonçalves Teia Vilalva Também Helenice Que está nos acompanhando Maria Marta de Jesus Dirceu Mendes Faria Nora Neide Franco Também de Mato Grosso do Sul Lá de Aquidauana Um grande abraço ao povo De Aquidauana Zenóbio Silva também Sônia Hall Que está nos acompanhando A Irzinha de Campo Grande Por falar em Campo Grande Hoje é aniversário aí Da cidade de Campo Grande Então um grande abraço aí A todos vocês Até a Vilalva Olha, muita gente Acompanhou a nossa novena E rezou conosco Então Deus abençoe vocês Toda a família Toda quarta-feira Nós nos encontramos aqui Neste mesmo horário Então você pode estar rezando conosco Já marcar na sua agendinha Toda quarta-feira Às 5 horas A novena de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Aqui pelo Facebook Do Santuário Estadual Também agora vamos então Voltar o nosso olhar Ao ícone da Mãe Do Perpétuo Socorro E pedir que ela Derrame bênçãos sobre nós Nossas famílias Nossas vidas E todos os nossos pedidos Ó Maria Mãe do Perpétuo Socorro Abençoai o povo Que está agora Nos acompanhando Por esta live Todos os vossos devotos E devotas Protegei os pais As mães Os jovens Os adolescentes As crianças E os idosos Restituí a saúde Aos enfermos Confortai os aflitos Ajudai-nos a resolver Os nossos problemas pessoais Familiares Profissionais Sociais E espirituais Sede Nossa Mãe Do Perpétuo Socorro E dai-nos A vossa bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Rogai por nós Mais uma vez Muito obrigado Por nos acompanhar Nos encontramos Daqui a pouquinho Às 19 horas Com a Santa Missa E também Novena E amanhã Às 19 horas Temos também A nossa Missa Do Santíssimo Transmitida aqui Às 19 horas E você que ainda não segue O Santuário do Rocio De Paranaguá Lá na página Do Youtube Siga Porque todos os dias Nós estamos lá Postando vídeos É o Diário do Rocio Vídeo com bênçãos Reflexões Então você que ainda Não nos segue No Youtube Se inscreva lá No nosso canal E ativa o sininho Para receber todos os dias As notificações De segunda a segunda Tem novidade lá no Youtube No Diário do Rocio Então nos siga Está passando aí Na sua tela O nome Para você Digitar lá no Youtube E começar A seguir Então muito obrigado Que Deus abençoe Um grande abraço A você E toda a sua família E um bom fim de tarde A gente Eu vou te mostrar O� Um grande abraço A gente E O